Para vocês, não segurem o manto, solte, deixe ele solto. Depois, a gente vai passar aqui neste manto também, na outra carreira também, assim, todos os mantos irão ser contemplados com o manto de Maria. Então, pode ir pegando vocês aqui desse lado, traga o manto acima de vocês. Isso foi um manto acima de vocês, lá no banco, e isso vai ficar acima do manto, se não fosse o manto. Mas, não segurem o manto que estamos cantando. Manto de Maria, a todos nós, a sua proteção se estenda sobre todos nós, a nossa vida, a vida de cada um. Não deixe sentar, mas com cada um. Junto aos meus pais, os fratos, do mal e das novas. Não precisa sair dos corredores. Não me encarar, no cabelo. Abençoai nossas casas, as salvas, as matas e o pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminar a cabeça dos homens Te pedimos agora Que o bem apontestar Nossa Senhora é paz Nossa Senhora é paz Nossa Senhora é paz Nossa Senhora é paz Abençoai nossas casas, as salvas, as matas e o pão nosso A luz de toda manhã